Olha só essa história. Dois homens foram presos na madrugada de hoje depois de assaltar em uma loja de 1,99 no centro de Pindamonhangaba. Eles fugiram pelo telhado do comércio, mas foram detidos. Quando a polícia encontrou a dupla, recuperou, olha só, tanta moeda, 3 mil reais em moedas. Os bandidos foram levados para o CDP de Taubaté. Um taxista, agora mudando de assunto, um taxista passou por um susto hoje pela manhã em São José dos Campos. Ele foi abordado por três rapazes no centro da cidade. O sequestro relâmpago terminou quando a vítima levou os bandidos até a polícia. Quando chegaram na Dutra, anunciaram o assalto. Três elementos, um maior de idade, um menor e o outro conseguiu se evadir. Aí o taxista, numa manobra ousada, a polícia não recomenda qualquer reação em caso de roubo, ele entrou com o veículo aqui na base e abandonou o veículo. Quando os policiais de plantão perceberam que os passageiros estavam fugindo, foram no encalço e conseguiram capturar dois. Um maior de idade, 25 anos, que está cumprindo pena em Sorocaba por roubo e foi beneficiado aí com a saída temporária de Natal. E um menor de idade, 14 anos. E o tempo abre neste fim de semana, confira no mapa. Depois das instabilidades e da passagem de uma frente fria, o tempo abre de vez, mas as condições ainda são típicas de verão. Ou seja, para amenizar o calorão durante o dia, há previsão de pancadas de chuva em toda a região. Durante o fim de semana, o tempo abre de vez e os temporais não estão descartados. Hoje, máximas de 27 graus em Campos do Jordão, 30 em Jacareí, 34 em Caçapava e em Ubatuba. Esta semana, a represa de Paraibuna poderia atingir nível zero de armazenamento. Junto com o Jaguari, responde por 79% do abastecimento da região. O Comitê de Bacias Hidrográficas fez um pedido à Agência Nacional de Água para tentar preservar o recurso ou retardar a exploração do volume morto. A gente recebe hoje, aqui no estúdio, para analisar essa situação tão preocupante, o vice-presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas, Luiz Roberto Barretti. Muito obrigada, Luiz Roberto, pela sua presença. Obrigado pelo convite. Bom, os níveis atualizados das represas na nossa região, quais são? Então, o controle que é feito pela Agência Nacional de Águas está desatualizado. A última informação que nós temos é do dia 22. E naquela data, o reservatório de Paraibuna estava 0,04%, o de Santa Branca 0,47%, e o que estava mais confortável era a Jaguari com 2,4%, dando um reservatório equivalente para a região do Vale toda com 1,7%. Mas isso foi naquela data, já passaram alguns dias, e que pelas previsões, hoje o reservatório de Paraibuna já estaria zerado, o nível já estaria entrando no chamado volume morto. E os outros reservatórios também estariam com uma vida ainda no volume útil para alguns dias. Bom, entrando no volume morto, como funciona aí a captação de água? Então, o volume morto, na verdade, é o limite do volume operacional para a geração de energia elétrica, que é a finalidade primeira desses reservatórios. Nessa situação, hoje, eles têm que garantir o abastecimento e deixam de gerar energia. Então, passa a ser um volume administrado para que as cidades possam sobreviver. Bom, o comitê estava bastante preocupado e até por conta disso fez um pedido à Agência Nacional de Águas, que foi acatado, de uma vazão menor, né, para abastecer a bacia de Santa Cecília, que abastece a região metropolitana do Rio. Isso foi acatado, então há uma vazão menor a partir de agora, para o Rio de Janeiro? Foi solicitado, não só o comitê paulista, como um grupo de operação hidráulica, que também tem as empresas de geração de energia elétrica, o estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais, que participou desse grupo, né, para preservar e também garantir que no próximo ano a gente tenha água para poder administrar, né, foi pedido a diminuição de vazão. Então, a partir de uma nova resolução da ANA, permitiu para que a vazão objetivo em Santa Cecília, onde é feita a transposição, baixasse de 160 para 140 metros cúbicos por segundo. Isso já está valendo? Vale a partir de hoje, com uma previsão, uma validade, né, até o dia 31 de janeiro. E nesse período, a diminuição de vazão vai ser monitorada para ver que, principalmente, o maior consumidor, que é o sistema guandu, que abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro, consiga verificar quais são os impactos de uma vazão menor, né, sendo que eles também têm outros tipos de problemas, como a falta de saneamento, uso na indústria, as questões da maré, né, água salobra, né, que acabam invadindo o canal do guandu, né, então eles têm outras preocupações. Mas a intenção é, nesse período, começar a diminuir a vazão, que hoje está em transposição por volta de 119 metros cúbicos por segundo, baixar para, no mínimo, 105, né, e uma alternância com 114 para que haja uma avaliação de transição. Sim, o nosso tempo acabou, mas eu gostaria que você falasse de forma bem rápida. Captação do volume morto é uma situação preocupante para os próximos meses aqui na nossa região? É, o volume morto é o cheque especial do reservatório. Ótima frase. Então, quando a gente começa a entrar nele e as expectativas é que o ano não seja muito volumoso de reposição, pode ser que a gente esteja entrando em 2015, no período de gastar, né, esse cheque especial, e depois tem juros e juros de cheque especial, né, não vou ter água para administrar o próximo período de seca. Economize já, então. Luiz Roberto Barretti, muito obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da Band. Disponho, obrigado aí. Bom, no próximo bloco, um balanço do movimento das rodovias da nossa região, agora 1h09.